Estamos então no Seixal, deixámos a mora do outro lado. Há um pouco, enganei-me, estava em sentido contrário e dizia que estava no Seixal. Também fiquei incerto se estava-nos no distrito de Lisboa ou de Setúbal. Confirmei que para cá na esquerda do Rio Tejo é distrito de Setúbal. Daqui também se visualiza a ponte 25 de Abril e o Cristo Rei. Portanto, isto é um braço, penso que, do Rio Tejo e não um porto de mar, embora haja muitos e muitos barcos. Estamos no cair da noite, vê-se pessoas de todas as idades a fazer desporto. Portanto, agora com um clima mais amiano, mais fresco. E estamos aqui num local que parece um paraíso. É muito lindo. E agora vamos remar à maior ponte de Portugal e uma das maiores da Europa, que é a ponte Vasco da Gama. Vamos remar em automóvel, atenção, apesar de termos muita água envolvida à nossa volta.